13 horas em ponto, passando a bola pra ela, segundou na tela do televisor. Segundamos, segundamos. É azul, é azul. Azul, ele é azul. Azul é o infinito. Lembra disso, ele é azul, leva eu pra tu. Ai, gente, isso é tão lindo. Uma vez, uma vez, uma aluna de minha mãe fez, ei, azul, leva pra tu, a mãe disse, eu levo, vai lavar os troços lá de casa. É. Ciumenta, mamãe ciumenta. Mãe é. Tá? Ei, azul é infinito. É sobre isso? É céu. Infinito, vem coisas boas aí. Boas, boas, boas. A cor do seu programa. Quando eu me arrupei, olha, quando eu me arrupei, não erro uma. Coisa boa. Não erro uma. Beijo. Beijo. Beijo, boa semana. Oi, minha gente, muito boa tarde. Chegamos um em ponto ao vivo aqui na telinha da TV Tambaú, SBT Paraíba. Agradeço sempre o seu carinho, a sua audiência, a sua escolha, né? Porque você tem um negócio chamado controle remoto, que leva você pra qualquer lugar.